Eu não vou, Neko. É abusar demais da sorte. Sabe de ser boba, Belinha. Eu já disse que meu pai não está em casa. É, mas pode chegar. Eu já disse que ele foi para a fila da mata. Você não confia em mim? Ah, pronto. Estava demorando. Eu queria que você conhecesse o lugar onde vai morar um dia. Fora essa. E quem disse que eu vou morar na fazenda do seu pai? Se você se casar comigo, vai ter de morar lá. Venha. Eu ajudo você a passar pela cerca. Onde é que você vai, Belinha? Conheci a minha fazenda, Ritinha. Vem. Ah, você está maluca, Belinha. Vem, vamos para casa. Não tem perigo, Ritinha. Meu pai não está em casa. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Belinha, teu pai mata você se souber. Neko, pelo amor de Deus, isso aqui é uma loucura. A gente não devia estar aqui. Vamos embora, Belinha. Antes que o coronel Justino chegue, pegue a gente aqui. Eu não seria maluco de trazer vocês duas aqui se meu pai estivesse em casa. Sosseguem. Meu Deus, Neko. Que novidade é essa agora? Ritinha? Minha nossa, o que vocês duas estão fazendo aqui? É, se acalme, Julieta. Nós estamos aqui em missão de paz. Vieram nos fazer uma visita, minha irmã. Seja bem-vinda, Belinha. E você também, Ritinha. Julieta, prepare um refresco para nós. Vocês perderam o juízo? Se teu pai chega. Não discuta, Julieta. Vai ver o refresco? Eu vou. Mas que vocês são malucos ou vocês são? Por favor, sentem-se. Fiquem à vontade. Bom, é... Do que é que nós estávamos falando mesmo? De nada. E eu acho bom a gente ir embora, Belinha. Já calma, Ritinha. Que ninguém morde, não? Me desculpe, Neko. Mas a Ritinha tem razão. A gente não devia ter vindo. O meu pai foi para a Vila da Mata, Belinha. Não volta tão cedo. É, mas se alguém contar que viu a gente aqui, Dona Mariquinha, vai ser o diabo. E a Dona Belinha conhece o pai que tem. É, vamos esperar o refresco. Depois eu levo vocês de volta. A lista de alunos está crescendo, Belinha. Mais um pouco e você vai poder começar as aulas. Ai, eu não vejo a hora. O meu pai já comprou todo o material. Ah, quer dizer então que ele também está animado com a ideia? É o que parece. Vamos beber logo esse refresco, Belinha? Vamos embora? Não precisa ter pressa, Ritinha. Beba com calma esse refresco. Ah, tua mãe, Belinha. Tua mãe deve estar atrás da gente. A Ritinha tem razão. A gente tem que ir. Nada disso. Antes eu quero que você conheça a casa onde vai morar um dia. Tinha, eu vou porquê. Acorde, óculos. Tinha, seu braço. Tinha, seu braço. Tinha, seu braço. Tinha, seu braço. Obrigada pelo refresco, Julieta. Mas agora eu tenho que ir. Venha sempre que quiser, Belinha. Sempre que meu pai não estiver em casa. Eu volto, sim. Mas teu pai não está fora não, né? Jaco, ele deu um pulo em pé à venda do Zaqueu, mas já deve estar voltando. Ai, meu amor de Deus. Eu tenho que ir. Espere, Ritinha. Calma, calma, eu vou com vocês. Eu vou para trás. Viu só? Se teu pai pega essas duas aqui... Ele me disse que ia para a cidade. E foi. Eu só falei aquilo para ver o jeito das duas. Olha essa, Julieta. Isso não é coisa que se faça? Por favor, Neco, vá embora antes que alguém apareça aqui e veja você. Não vou não, Belinha. Já está na hora da gente resolver essa história como pessoa civilizada. Ô, você é maluco. Sou um maluco apaixonado, Ritinha. Você pode escrever. Então vai sobrar para você, Belinha. Ô, Neco, o que você está fazendo aqui? Estou cansado de ser tratado com um moleque. Não tem cabimento. A gente fica se encontrando nas escondidas. Depois a gente resolve isso, Neco. Primeiro deixa eu falar com eles. Eu vou entrar e vou falar com a sua mãe. Isso é assunto decidido. Eu não quero. Por favor. Você confia em mim? Não confia? Eu confio, mas é que... Pois então me deixe dar o primeiro passo. Ah, você é chispa daqui. Cuida louco que ela está uma fera, dona Melissiana. Eu vim falar com ela. Por que Deus? Você está maluco, tá louco? Não, eu não, Neco. Chispa daqui. Antes que... Belinha, o que é isso? Bom dia, dona Melissiana. Bom dia, dona Melissiana. Como vai, senhora? Vim falar com a senhora, dona Melissiana. Não me convida para entrar? Eu vim em paz. Tá certo. Vamos entrar. Vamos entrar, Belinha. Quero você junto comigo. Tiago, o que está acontecendo ali, Tiago? Os dois perderam o juízo. Isso é uma confusão de Tiago, Anastácio. Você não vai entrar lá para ouvir a conversa? É. Bom, você está mais ebesta, é? Eu não. Você vai para o seu quarto, Belinha. A senhora, me desculpe, dona Melissiana, mas eu gostaria que ela estivesse presente na nossa conversa. O assunto diz respeito a ela também. Bem, primeiro eu quero ouvir o que você tem a dizer, rapazinho. Depois, se for o caso, eu mando chamar minha filha. O senhor faz o favor de se sentar. A senhora é a primeira, por favor. Tá certo. O senhor se acomode, por favor. Com licença. Eu sou todo ouvido. Pode falar. Eu gosto de sua filha, dona Melissiana. Isso, para mim, não é novidade nenhuma. A senhora deve saber, então, que ela também gosta de mim. Da parte dela, não passa de um capricho de menina. A senhora acha isso mesmo? Acho. Pois eu quero acreditar que o que ela sente por mim, dona Melissiana, é amor. O mesmo amor que eu sinto por ela. Ela ainda não tem idade de saber o que é o amor. Ela está medindo força com o pai dela que não aceita esse namoro de jeito maneira. Eu acho que ela é quem deve saber o que se passa no coração dela. A senhora não acha? Assim como eu sei o que se passa no meu. Eu acho que você devia ter essa conversa com o pai dela, com o meu marido. Eu conversaria com ele com todo o prazer se ele aceitasse me receber. A senhora pode conseguir isso para mim? Eu? É. Mas você quer que eu peça para ele permissão para você vir aqui e falar com ele? Aqui ou em qualquer outro lugar? Para a gente poder conversar com duas pessoas civilizadas. Mas você quer mesmo conversar com ele, mesmo sabendo... Mesmo sabendo que ele e meu pai se odeiam. Para começo de conversa, eu não acredito que o Bonnerge receba você aqui. Nem aqui e nem em outro lugar. E o motivo você mesmo acabou de dizer. A senhora entende então por que eu quis falar com a senhora. Mas quem é que disse que eu sou diferente do meu marido? Que eu ia permitir que você viesse aqui me falar a respeito... Eu estou aqui, dona Meneciana. Conversando com a senhora. A senhora me recebeu, não recebeu? Ora! O Bonnerge tem mesmo razão. Você é mesmo muito topetudo. Dona Meneciana, a senhora me desculpa. Eu não vim aqui com a intenção de enfrentá-la. Até porque eu lhe tenho o maior respeito. Mas você pode parar com essa adulação aí, viu moço? É bom a gente encerrar essa conversa... Antes que o meu marido chegue. Eu vim aqui pedir permissão para namorar a sua filha, dona Meneciana. E não pretendo sair daqui antes que a senhora me dê a sua resposta. Permissão? Mas você está querendo a minha permissão para namorar com a Belinha? Mas você não tem mesmo juízo, rapaz. A senhora me desculpe, dona Meneciana. Mas eu não acho certo a gente ficar se escondendo como dois criminosos. Alguém aqui tem que saber o que está se passando. Que eu estou sendo honesto. E que eu tenho a melhor das intenções. Minha nossa senhora! Mas você está querendo mesmo provocar uma guerra por aqui, moleque? Você me desculpa pelo moleque. Mas é que... Eu não sei o que dizer. Honestamente, eu não sei o que dizer. Belinha! Belinha, me ajuda aqui! O que você está fazendo aí, Ritinha? Tentando entrar, eu te acho. Anda, Ritinha! Eu tenho que levar esse cara embora, velho! Anda! Você é maluca! Vem cá, me dá a sua mão. Ai, cuidado! Cuidado, Ritinha! Cuidado, Ritinha! Você está maluca de fazer isso, Ritinha? Ai, eu estou querendo saber o que estava acontecendo. Estava com medo de passar pela sala. Eles estão lá conversando. Ai, quem me deu teu namorado, nem ele. Ah, você me chega aqui confessando que está se encontrando às escondidas com a minha filha. E vem me pedir para que eu passe por cima das ordens do Bonerj e dê permissão para vocês dois namorar. Ah, eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu boto você para correr daqui para fora ou... Faço o que achar mais sensato, dona Merenciana. Eu vou entender. Vamos dizer que eu dê permissão. O que a gente vai fazer com teu pai e com o Bonerj? Me diz. Meu pai não me preocupa. Eu sou o maior de idade, eu sou o dono do meu nariz. E me preocupa o seu marido. Ai, você acha que eu estou preocupada com o quê? Ele não vai aceitar essa história de jeito maneira. E se ele desconfiar que eu recebi você aqui, não é capaz dele ficar o resto da vida sem falar comigo. Eu queria muito que a senhora ficasse do nosso lado. Eu não acho justo a gente ser punido desse jeito por causa dessa briga estúpida dos dois. A senhora, me desculpe falar assim, é que eu encontro outra palavra. Se a senhora ficasse do nosso lado, já seria um bom começo. Eu queria ficar. Palavra. Ai, eu não sei como. Eu sei que a senhora ama a sua filha. Assim como eu também amo. A senhora não vai querer vê-la infeliz para o resto da vida, vai? Ah, não dá pra escutar nada. Vocês estão falando baixinho. Sai daí, tia. Sai daí. Vem comigo, Belinha. Vem. Você fica. Sua espivitada. Para. Vocês vão ter a minha permissão para continuar esse namoro. Não acredito. Obrigada, mãe. Obrigada. Tem que ser mais escondido do que era antes. porque senão eu estou perdida. Você senta aqui, Léco. Você não vai sair da minha casa sem tomar um café. Sua mãe é uma mulher maravilhosa. Eu sei disso. Que isso, Léco? Se comporte. Agora nós temos a permissão dela. Por isso mesmo. O suor na pele e a música no ar. Os dois em nosso rio. Os dois em nosso rio. Os dois em nosso rio. Entregues ao sabor de amar. O seu amor. O seu amor. Onde você vê de novo? Eu não sei. Quando der eu peço para a Ritinha lhe avisar. Eu vou ficar esperando. Eu amo você. Eu sei. E eu já tive certeza disso. Até mais. Até mais. Até outro dia, dona Merenciana. Até outro dia, né? Lidinha do céu. Eu não acredito no que eu estou vendo. A senhora não pode imaginar o peso que me tirou da consciência, mamãe. Olha, eu nunca achei certo mentir para a senhora. Não achava certo, mas mentia. Porque eu amo o Neco de verdade. A senhora precisa acreditar nisso, mãe. Eu acredito, filha. Ai, mas Deus que me ajude que eu não me arrependa de ter concordado com esse namoro. Ah, mas a senhora não vai se arrepender. Eu juro, mãe, eu juro. A gente vai ter que dar um jeito de preparar o terreno para ele vir aqui falar com teu pai. Eu não posso acobertar esse namoro por muito tempo, não. Você ficou maluco, Neco? Maluco por quê? Primeiro você traz ela aqui. Depois vai até a casa dela falar com a mãe. O que é que você está procurando, meu irmão? Um dia eu ia ter de enfrentar eles, não ia? Pois então, meu irmão, resolvi começar pela mãe. Você já imaginou a confusão que vai dar se o pai dela descobre? Mais dia, menos dia, eu vou ter de enfrentar a fera, não vou? Quanto antes, melhor. Sabe de uma coisa, Mariquinha? Quando a gente ama de verdade, a gente faz qualquer coisa. É, eu tenho de reconhecer, filha, que para ele vir aqui, do jeito que veio me enfrentar, mas ele tem mesmo que gostar muito de você, filha. Só um homem apaixonado seria capaz de fazer o que ele fez, de dizer o que ele disse. Quer dizer, então, que as outras coisas que estavam escritas na carta também eram verdade. Bom, eu... Eu nunca tinha beijado ninguém antes. Foi a primeira vez. Ai, nunca tinha beijado. E foi beijando o primeiro que apareceu. Eu não acho que deva sentir vergonha disso. Eu fiz o que meu coração mandou, mamãe. Eu estou apaixonada por ele, ele por mim. Que mal pode haver, né, um beijo de amor. Ai, esse mundo também é muito mudado. Na minha época, a gente só beijava um homem depois de casado. E ainda assim com muito sacrifício. Eu sei. A senhora já me disse isso. Teu pai já não fala mais comigo porque eu dei fim dessas bendita cartas. Se ele souber que eu dei permissão para esse seu namoro com o Neco. Mas é capaz dele me botar para fora de casa. Ele não seria capaz de fazer uma coisa dessas com a senhora? Eita, diacho de amor. Às vezes só acontece que vai atrapalhar a vida da gente. Eu não quero que a senhora brigue com o papai por minha causa, mamãe. É, pode ser que eu tenha feito uma grande besteira aceitando esse seu namoro com o Neco. Mamãe, que eu também não acho certo, filha, fazer você sofrer por causa dessa briga boba do teu pai com o pai dele. Nastássia, eu vou apanhar as malas do primo e da piquetita. Estão lá na sala. Sim, senhora. Onde, onde, onde? Eles estão atrasados. O teu pai vai levar eles? Claro que vai. Ai, então a senhora vai poder se encontrar com o Neco sossegada. Ai, ele deve estar me esperando, Ritinha. O que você tá fazendo aqui e aqui? Vai logo lá se encontrar com ele. Não, espere. Primeiro eu vou me despedir do primo e da prima. Depois eu venho. Mais uma vez, muito obrigada por tudo, dona Mericiana. Ah, e que Nossa Senhora do Bom Parto a proteja e dê uma boa hora pra senhora. Obrigada, filha. Obrigada. E ó, a casa é de vocês. Quando quiser, só aparecer. Tá bom? Obrigada. Onde é que tá a velhinha que não apareceu pra se despedir? Nós já nos despedimos lá dentro, coronel. Ah, vamos indo, senão nós vamos acabar perdendo esse trem. É, tem razão. Tá certo. Você já aprendeu o caminho, aprendeu, Luiz? Aprendi. Então você leva eles com cuidado. Ué, você não vem, primo? Boa, não, primo. Tem um assunto importante pra resolver aqui. Minha Nossa. O que que foi, Ritinha? O coronel não vai levar eles. E o que que tem isso? Ai, o que que tem? O que que tem que a dona Belen foi se encontrou? Você sabe com quem? Se você quiser, primo, o Nastássio pode... Ô, Nastássio! Nastássio pode ir chofeirando pra você. Não precisa não, primo. Até mais. Inter, vai com cuidado aí pra essa estrada, hein? Muito obrigado por tudo e fiquem com Deus. Vocês vão com Ele. Amém. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não. Desculpe a demora Mas o primo Joaquim e a piquetita estão indo embora hoje E eu não pude sair antes Eu vi o sol nascer esperando por você Mentiroso Eu juro A boca e o sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois em nosso rio Entregues ao sabor Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados Como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a água e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Diacho! Onde será que eles foram? Ai, larga de besteira e fala comigo, homem Astácio Você disse pra tua patroa Que eu tô indo por aí Atrás da filha dela Que ela não olha direito Ai, meu Deus do céu Quer que vai atrás doi Belinha, patroa? Não, Astácio Eu quero que você fique de olho no teu patrão Eu? Tiacho Eu vou ficar de olho no teu como? Justo longe eles inventaram de sumir Belinha! O Belinha parece, Diacho É a primeira vez que a gente tem um pouco de paz Sem a Ritinha por perto Pois eu fico nervosa Estou sozinha aqui com você Por quê? Porque eu tenho medo que alguém veja a gente junto Enquanto a Ritinha nos vigiava Eu ficava mais tranquila Sua mãe está sabendo, não está? Está, mas mesmo assim, né? Pois então, larga de bobagem e me dá um beijo Nosso amor é sangue e coração É um sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente, apaixonadamente Belinha! Belinha! Belinha do céu, aparece! Minha Nossa Senhora me ajuda a encontrar ela Antes do coroné Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Muito bonito Para essa, Tomé, não tem graça nenhuma Larga de braveza, Neko Você devia me agradecer Você me deu um baita susto, Tomé Imagina então, Dona Belinha, se fosse o vosso pai Meu pai foi para a vila da mata levar o primo Joaquim e a piquetita até a estação Não foi, não Claro que foi Então a senhora me diga quem vem vindo logo ali adiante a cavalo Eko, é o meu pai Ele está atrás de vocês Vamos lá, Belinha Já está mais do que na hora da gente acabar com isso Você está maluco? Se ele me descobrir aqui, ele me mata Ele matou você Ele e Dona Merenciana também Vem, Dona Belinha, monta e vamos embora rápido Antes que ele veja a gente Um dia a gente vai ter de enfrentar ele, Belinha Eu sei Mas não hoje Vem, Tomé Obrigado E você, Neko Trate de se esconder Antes que ele lhe encontre Vamos, Tomé Bora Bora Ah, que diabo é isso agora? Dia, Corona Dia O que você está fazendo carregando minha filha nesse cavalo? Ela estava passeando e torceu o pé, Corona Foi sorte ou está por perto Tor, seu pé é onde? Eu pisei num buraco, caí e virei o pé Ai Hum Tá certo Me leva lá pra casa, Tomé Sim, senhor, Corona Ai, Diacho Ele está vindo pra cá Ritinha Ritinha O que você está fazendo aqui, Ritinha? O Coronel, Neko Eu sei O Coronel Eu sei Cadê ela? Eu tomei a carregola daqui O Coronel não pode saber que vocês estavam juntos Vai embora, Neko, vai embora Não dá mais Ele está aqui atrás Vem, vamos rezar pra que ele desista E dê minha volta Vai, Bia, vai, Bia Eu sei que ele deve ter que estar por aqui Bota sair daí Vai, Bia, vai, Bia Eu sei que ele deve ter que estar por aqui Pode sair daí Vamos, moleque Pode sair daí que eu sei que você está aí Vai, moleque Aparece aí, senhor Anda, quero lhe dar uma lição Vou lhe dar uma goça Ritinha Crenco Procurando alguém, Coronel? Que pouca vergonha é essa, Ritinha? O senhor Me desculpe ter invadido a sua propriedade Mas É que o amor Não respeita as cercas Não é, Ritinha? Ô, moleque Diocho Isso só vem confirmar Porque eu penso a seu respeito Moleque atrevido O senhor Me desculpe, Coronel Mas a gente não estava fazendo nada demais Minha filha Minha filha estava aqui com vocês? Não Não, eu não vi a Belinha, não, Coronel Aliás, Coronel Faz muito tempo Que eu não vejo a sua filha Tá certo Agora vocês podem sair da minha propriedade E vocês não me apareçam mais por aqui A gente se vê outra hora, Ritinha E tem a Coronel? Ô, moleque Ô, celebra essa entrevergonhada com você Não tem mais lugar pra ela na minha casa, não Mas, mas, padrinho Já não viu, não, moleque? Anda Vocês some daqui Vem, Ritinha Vou levar você para um lugar mais civilizado que esse Olha Vem lá Vamos, Ticão, vamos Vai Não, eu não vou Eu não vou Agora não tem jeito, Ritinha Vamos embora A minha virgem soltíssima Eu tô perdida Eu tô perdida Você me desculpe, Ritinha Eu não tive intenção Tia, acho que eu não pensei em outra coisa Não pensei que ele fosse reagir desse jeito Eu vou dar um jeito nisso, Ritinha Agora pare de chorar, por favor Vem Vem Mãe Ai, Belinha Pelo amor de Deus Teu pai encontrou com você Encontrou, dona Mãe E é bom a senhora enfaixar o pé dela Vai enfaixar o pé? Porque você se machucou Não, não, mãe Foi o Tomé que inventou essa história Que eu tinha torcido o pé Eu tinha que inventar alguma coisa Pra explicar o fato Ela tá comigo Tá certo Tá certo Obrigada, viu, Tomé Vamos, filho Vem Entra Entra Não se preocupe Eu vou dar um jeito em tudo Ai, eu não vou ficar aqui Que eu vou me morar Não, não, não Bora pra onde? Bora pra onde? Ah, quer dizer Pô, Ritinha Aqui ninguém morde, não Nossa, a filha torceu o pé, Bane Não foi o pé esquerdo? Não, foi esse mesmo Você falou que foi o pé esquerdo? Eu não disse que o pé foi Eu disse apenas que eu ia no buraco E virei o pé, pai Mas o pé é dela Ela deve saber que pé que tá doendo, Bane Sim, que já é doendo Ai, por que essa desconfiança agora, homem? Ora, eu tô cansado Ninguém vai me fazer de bom Nessa casa, não Eu vou dar um fim nisso E olha aqui De uma coisa pra você, Baneciana Arranja outra menina pra trabalhar aqui Aquela Ritinha não bota o meu pé aqui em casa O que foi que ela fez? Posso saber? Ou você pergunta aí pra sua filha Ela é minha filhada, Baneci Ou você não vai botar ela pra fora de casa De jeito, maneira Não Mas pode tirar o cavalo da chuva Não vou botar, não Eu já botei Ela não entra mais aqui dentro Não entra Mas não entra nem morta aqui Ah, não, papai Papai, não O pé, o que foi com o pé? Onde é que ela tá, Baneci? O que você fez com ela, homem? Se você quer mesmo saber Vou te dizer Mandei ela pra casa do Joceno Ela com o neto É Ela, aquela espivitada Tava lá com aquele moleque do neto Tava lá se beijando No meio do mato Ai, minha Nossa Senhora Calma, mãe, calma Mãe, calma Mãe, calma Mãe, calma Dá uma água passada pra ela Que passa Passa de xilique Mãe, calma, calma Mas como é que ela tá beijando ele? Se você... Calma, mãe, calma Essa é a invenção da cabeça do papai Parece que a senhora não conhece ele Ai, meu coração tá barbitando no peito Calma, calma, Maria A gente vai esmaiar Não, Maria, olha aqui Maria Ia, xuri Ô, meu Deus do céu Será que ela tá passando Margarida, é verdade? Será que ela tá Entendi? Guarda Isso aí é xilique Conhece, merchan, conheço Merge No estado dela No estado dela Cristo Pode ser perigoso, banheiro Ô, diacho de vida Diga Não, não Não vou, não Se tiver passando Marbelinha, me chama Acabou Isso é pra prender Não me fazer mais de trouxa Para O que que você tá fazendo aqui, Ritinha? Não bastou o susto do outro dia, não, é? Isso por um acaso é coisa sua, seu neto? É, Julieta É coisa minha Eu preciso que você arranje um lugar para ela ficar O quê? Você ficou surda? Eu disse pra você arranjar um lugar para ela ficar Um lugar onde? Aqui Onde mais, Julieta? Se o vosso pai saber Você tá ficando maluco Ele vai saber assim que ele chegar Agora anda Leve lá daqui Ele vai ficar uma fera Quando souber O que eu acho? Faz o que eu estou mandando Eu vou fazer Mas você pode me dizer O que foi que aconteceu? O coronel Boné Os colocou lá pra fora de casa Agora anda Leve lá daqui De meu próprio apareço Tá certo Vem comigo Mas na hora da cozinha você vai ter que me explicar essa história direito Ok? Vou ter de inventar uma história daquelas para ele aceitar ela aqui Merenciana É chá de erva-cidreira Vai fazer bem Ele não pode fazer isso com ela Isso passa a dona Merenciana Daqui a pouco ele sai na cama E manda buscá-la de volta A culpa foi minha Eu devia ter ficado lá Enfrentado ele Assim acabava de uma vez por todas com essa história Ah, você nem pensa nisso E depois é mais fácil ele perdoar a Ritinha do que você Pelo menos nesse caos Ai mãe, mas ela está pagando pelo meu erro Isso não é justo Alguma coisa a gente tem que fazer Eu vou dar um jeito nisso Para-se e vou Ai, teu pai já passou dos limites Ele vai buscar a Ritinha de volta E é já Põe, não me chama Merenciana de Jesus Pereira Como ela? Tá me ouvindo, Bonerj? A menina é cria da casa, homem Tá certo Ela pode ser meio espivitada Mas é como se fosse nossa filha Você não pode botar ela pra fora de casa desse jeito, homem Não tá certo isso Mas você para de ler esse vagino jornal E não me deixa mais nervosa do que eu já tô Tá certo Você não quer falar, não fala Mas presta atenção no que eu vou lhe dizer Se o Justino Matratar a Ritinha Sem relar a mão Num fio de cabelo dela que seja Eu nunca vou perdoar o Seba, Nerji Tá me ouvindo? Nunca Ele não seria besta de julgar dela Então, amor? Ah, então que o teu pai é mais teimoso do que uma mula velha A minha vontade é fazer ele engolir aquele bendito jornal Caramba, eu merecia olhar criança E vê se não me amou você também, Maria Não, mas eu vou lá falar com ele agora Mas você fique quieta no seu canto Mas não tem mais, nem meio mais Vamos deixar a poeira sentar E depois que eu tinha pra dizer pra ele, eu já disse E de mais a mais O coronel não tá de tudo errado não, né, patroa? Porque se ele encontrou os dois se agarrando no meio do mar, né? Você fecha essa matraca E anda, vai arranjar coisa pra fazer, vai Você não liga pra essa história, filha Isso é conversa do teu pai Não estou preocupada com isso Estou preocupada com a Ritinha Enfiada lá na casa do coronel Justino Sem ter para onde ir Isso é verdade Você perdeu o juízo, Neko Não acredito que você tenha feito uma coisa dessas com essa própria coitada Desculpe pelo coitado Isso foi a única ideia que me veio à cabeça para despistar ele Ah, bela ideia essa sua Olha só a confusão que você arranjou Isso que você fez com a pobre foi uma pouca vergonha Isso sim Eu vou me embora Não, 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 pelo amor de Deus, Ritinha Não comece com isso de novo E você, Julieta, fete essa matraca, menina O melhor que a gente tem a fazer É esconder a Ritinha aqui por um tempo Até as coisas se acalmarem Mas eu não quero Eu quero me embora Nada disso Nós, nós vamos dar um jeito do papai aceitar que você fique aqui, Ritinha Mas eu não quero ficar aqui Eu quero me embora pra casa Que casa, menina? Você se esqueceu que teu patrão te chotou de lá? O que é isso, Julieta? Deixa a pobre em paz Ritinha, você fique sossegada Que você não vai ficar na rua Eu mesma vou falar com ele Vocês trate de pensar logo no que vocês vão falar Que ele vem vindo aí, ó Julieta! Julieta! Senhor coronel! Sabe com a boca que eu tô morrendo de fome Sim, senhor Meu filho, está onde? Estou aqui pra dentro Chame eles aqui Sim, senhor Você fique aqui até a gente falar com ele, Ritinha Vocês se preparem que ele chegou de lindo E tá chamando vocês lá na sala Eu vou preparar o ônibus? Que bela confusão que você foi arranjar Eu sei que eu fiz besteira Não foi a única ideia que me veio à cabeça naquela hora Você no meu lugar faria o quê? Eu não sei Mas de certo eu não sairia beijando o primeiro que eu visse pela frente Muito engraçado, Mariquinha Nós vamos ter que arrumar uma bela duma desculpa E você, Ritinha, fique aqui com a Julieta E não precisa ficar assustada Que nós vamos resolver tudo isso da melhor maneira possível Viu? Vamos lá Seja o que Deus quiser Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos